Agora, nesse vídeo, queria testar com vocês aqui momentos em que foi recentemente bufado, causando dano com essa arma diminuir o recuo e a oscilação gradualmente. Quando você acerta tiros por um segundo, reduz o recuo da tua arma por uma porcentagem que é desconhecida, aumenta a resistência do flint por uma porcentagem também que é desconhecida e reduz a oscilação da retícula. Ou seja, basicamente, você vai notar que vai ser mais fácil de você acertar teus tiros quando você acerta tiros no inimigo. Então, você vai notar que vai ter menos flint, a tua arma vai mover menos, vai ter menos o seu ação. Então, vai ser muito mais fácil pra você trocar a gunfight, né? Porque, às vezes, cara, você tá num véu ali e o cara te dá um tiro e do nada a tua mira vai pro inferno e você perde a gunfight porque o cara te deu um flint a mais. Então, ter momentos em agora pode ser valioso. Então, a gente vai estar testando aqui e vendo o que funciona. Em queimão de mão e fuso de batedor vai te dar dois stacks por hit, ou seja, no máximo é cinco stacks. E o queimão de mão e fuso de batedor vai te dar dois logo de uma vez a cada time. Você só precisa acertar dois tiros, vai te dar quatro e o terceiro vai te dar o cinco, que é o máximo que você pode ter. Fuso de pulso e pistola vai te dar 1.5 e outras armas vai te dar um. É normal, né? Como o queimão de mão e batedor são mais demorados a tirar, dois por hit faz sentido e SMG e automático vai ser mais fácil, vai ser mais espamável, né? Vai ser em tiros muito mais rápidos. Então, você vai notar a diferença. A gente vai estar testando aqui o momento zen num fuso de pulso que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Então, aqui está. A gente vai estar testando ela aqui na mínimo dos horrores, na versão adepta. Carro do mortal, vindicação da vanguarda, o momento zen aqui. Eu não cheguei a trocar. Na game premium, se não me engano, eu falei que ia trocar pro movimento contínuo. Vou comprar outro perk, se não me falem. É pra ver se realmente faz a diferença no momento zen. Mas eu acabei continuando e continuava testando, né? Durante gameplay com o momento zen mesmo. Fiquei comendo aqui a gameplay inteira. Carro do acoplado, calibre pleno. Cara, eu poderia ter ido com o cano canelado, mas eu realmente queria testar se eu via a diferença com o momento zen e com uma pouca estabilidade, né? Tem apenas 42. Se eu colocar esse cano aqui, iria ter 57. Alcance com uma obra-prima e aqui alcance adepto. É isso, com ela eu vou estar utilizando também. Aqui é a decreta imperial, que tem que testar também. Mas tem disparo inicial, tiro deslizado, munição precisa, extremo de espiral, bando de município rápido com o mod e aqui o ornamento dela, aqui sem. E o horizonte do crisó, que você pega no nível 10. E é isso, cara. Espero que vocês gostem do gameplay e bora lá. Que momento zen. Eu provavelmente durante a partida vou acabar trocando aqui o perk pra ver se eu realmente noto. Eu tenho que ganhar de mal, velho, que eu testei com o momento zen rapidão. E deu pra notar até que, cara, bastante, velho. Meu Jesus Cristo. Será que tá agora? Tá igual. É, será que matam? Não, sem faquinha, velho. Ok. Mano, cata de arco. Dá um pré-fire pra ver se os caras não aparecem de arco, velho. Eu amo granada. Se fodeu muito, velho. Pega. Nada. Não taguei, mas o cara vai aparecer já já, velho. Apareceu bem na hora, velho. Falei e o cara, um segundo depois, apareceu. Ok. Infelizmente, cara, eu queria que o 540 que eu tivesse fosse o do Crisol com o momento zen. Infelizmente não pode vir com o momento zen, mas... Queria. Cara, esse aqui é muito bom, velho. Só que... Tô preferindo mais... Bora, Falcão. Tô preferindo mais o do Crisol, velho. Mas até agora, cara, assim, num V1, eu não senti muito flint, cara. Normalmente você sente até que bastante, cara. Foi... Ah... Deixa eu ver. Os caras a gente vão lançar... Cara de arco, velho. Tem sempre um cara de arco pra encher o saco, né, velho? Impressionante. Tiro. Granada, não sei se vai pegar. Granada mais. E... Valeu. O cara aqui embaixo e o cara na direita, velho. Infelizmente, trocou ali. Os cavos na respawn tudo aqui, velho. Então tem que ter um pouquinho de atenção. Agora. Passou. Vou passar também pra cá. Tem dois, cara. O cara morreu. Agora foi. O cara tá bem no cantinho, velho. O negócio. É, cara. Pô, na hora que eu tacar as coisas... Na hora que eu tacar as coisas, o cara aparece, velho. Foi. Vai aparecer. Dezoito. Foi. Acabou o chá. É, notável, notável. Pô, a surda não me dá frente nenhum, velho. É a melhor coisa que você vai ver, velho. Normalmente o negócio não parte da frente, velho. É bizarro. Ahn... Ahn... Ahn, eu vou passar o canal. Baixa. Ative de food blazer. Cara, sim, velho. E um... Pô, aqui. Boa. A bolha deve estar quase acabando, velho. Tiro. Granada. Obrigado. Mano, tá sacando de ser o respawn ainda. Ok. Peraí. Meu Jesus Cristo, velho. O que é isso aqui, cara? Mano, o que é isso que eu tô vendo, velho? Passar daqui, velho. Parou. Tá quase com duas granadas, velho. Não, viu, cara? Uma. Duas. Não sei se vai conectar em alguém lá atrás, mas... E um. Ultimate. O cara tá de arco. Vamos, arco. Ahn... Boa. Pega. Peraí, cara. Boa. Fudeu. Mano, o cara tá no inferno do mapa ainda, velho. Mano, essa áudio não tá falando até agora, velho. Meu nariz. Nada. Não sei onde o cara exatamente usou o super, mas... Acho que ele esqueceu o tema pra parede ali. Alguém de pistola, eu acho. Ela aparece aqui embaixo. Seguinte. Acabou a partida já, velho. Infelizmente. Foi, não conseguiu dar exoide. Olha isso, mano. Eu basicamente tive zero de flint, velho. Seu louco, cara. Pô, isso é muito bom, velho. Cara, sem sacanagem, velho. É um dos melhores perks agora, velho. No jogo. Um... O ataque é queimando, velho. Boat, moat. Pô, um dos melhores perks que você pode ter, velho. Se diminuir tanto o flint assim, velho. Um... Troquei. Não tava vendo nada na minha frente. Mas, cara. Realmente eu gostei, velho. Eu já... Tipo, como eu usei muito esse pulso, né. Eu já fiz vários testes aqui em vídeo pra vocês. É um pulso que eu gostei bastante, velho. E notei a diferença. Cara, principalmente por causa que a direção de recuí e a dificuldade dele não é gigante, né. Pelo menos não nos perks que eu tô usando aqui. Que eu foquei no alcance. Não tem essa estabilidade a mais quando você toma tiro por causa do momento zen. É, cara... É bom, velho. É nice. Sem sacanagem. Pode ser que seja muito bom em outros... Em outras armas, velho. Tipo, canhão de mão. Vou ter que testar NF. Vocês viram aí. Eu tava falando aqui. Eu tava pensando. Agora, se eu fosse no estado. 34, 17. Foi bom. Agora, é isso. Nos vemos amanhã ou mais tarde. Deixa aqui nos comentários se vocês notaram a diferença no momento zen. Principalmente no teclado e mouse, velho. Vou ver se dropa algumas armas com o momento zen pra testar novamente em outras armas. Vai ser mais notável em canhão de mão e fuso de batedor. Mas eu queria ver se eu sinto mais a diferença. Tipo, se eu diminui a estabilidade, etc, etc. Mas até agora, é isso. E falou. E falou.